Já tá mais pressionado agora o Cascavel Futsal, olha como tira a marcação Bom passe do Gustavinho, Zequinha na frente e vai pintar o primeiro Gol do Cascavel Zequinha Bonito o gol do Cascavel Futsal Quando parecia que o time tava sem espaço Olha a bola do Gustavinho O Zequinha na tranquilidade, passou fácil pelo Bidia E fez 1 a 0 pra equipe do Cascavel Futsal 17 e 23 pra jogar Zequinha, 1 a 0 Cascavel, bandeira, gol cedo É, o Cascavel atraiu na sua quadra a equipe do Marreco E aí ficou um espaço danado Num lançamento perfeito, o Zequinha foi feliz em tudo Ela veio alta, ele botou ela no chão, tirou do Bidia E aí faz o seu primeiro gol na Liga 1 a 0 para o Cascavel É, o pessoal dizendo aqui que achou que o Biel ia sentir um pouco mais Muito tempo fora de quadra, mas tá bem, ó Tão bem que marca um golaço Gol do Cascavel Biel, que bonito Na cobrança do escanteio E veja de novo, ó O passe do Jabá Deu um tapa na bola O Biel no canto esquerdo do goleiro Bidia Amplia a vantagem pro Cascavel Futsal No ginásio da Neva Comemora Vibra Punhos cerrados do Biel Volta em grande estilo com gol, bandeira Exatamente, ele já tentou na primeira Ganhou o escanteio e ele bateu no mesmo lugar Só que agora com uma perfeição incrível Não deu pro Bidia É o primeiro gol dele na Liga 15 segundos tem a chance De diminuir o Marreco Tiago no gol, bandeira É, Tiago no gol Mudança agora de goleiro Tiago, você prepara pra isso Mas Amadeu já tem dois gols de tiro livre E portanto Tem um aproveitamento muito bom E aí pode diminuir A chance de diminuir nesse primeiro tempo Vamos ver o Amadeu Expectativa do torcedor Que tá acompanhando a Liga Nacional de Futsal Arbitragem em conversa ali com o Johnny Andou atrapalhando A caminhada do Amadeu até a bola Agora sim, mais uma vez autorizado Com a perna à esquerda Tiago no gol Amadeu bateu Gol Do Marreco Amadeu faz o terceiro dele na Liga Nacional de Futsal Cobrando o tiro livre direto O Tiago veio pra bola Ele bateu Tirou O goleiro do Cascavel Futsal da jogada E diminui Faltando 15 segundos O tio Bandeira O Marreco pressionou até que chegou lá Chegou lá com méritos Diminuiu Botou fogo no jogo Tem um segundo tempo inteiro ainda E aí o Amadeu com um aproveitamento espetacular Tá aí Foi com muita tranquilidade Fazendo aí o primeiro gol do Marreco 2x1 Faltando 12 segundos Pra terminar o primeiro tempo Tchau Tchau Obrigado.